Vai coleguinha, aproveita uma grécia miséria, você que tá aí não desiste não, coleguinha, vem comigo As vezes eu ando, as vezes eu ando Mas a gente é assim, é porque as vezes a gente tá soltado Tu pode se ligar com o nosso inteiro e nosso caminho Como você é o que eu vou Mas a gente é assim, é porque as vezes eu ando Eu me amo e o nosso cachorro A gente é assim, é porque as vezes eu ando